Ia loronlima fulano fevereiro tinangne, Ministério Saúde incorpora tan paciente COVID-19 na enhat, russi sala isolamento Veracruz, bacira ni familia, tam bar resultado teste ratudo negativo. Cidadão sirané composto russi manen na enida no feto na entolo. Coordenadora-geral Comissão COVID-19 Odete da Silva Viegas, ratolia hiragne, lirou-se conferência da imprensa e o salão Encontro Palácio das Cinzas Caicoli sexta semana. Odete explica entre paciente na enhat e a feto ida no dar cidadão brasileira, non é todo selo no dar timoroan. A carca toba público que está aqui, está o caso recuperado na enhat. Significa em na enhat nebe baixa e isolamento dia a cona e o hensei entrega bacira na familia. Russi em na enhat ne feto tolu manen ida e cidadão estrangeiro ida. Total número e isolamento agora, hamoto 23, em na enhat o estrangeiro, 16 pessoas timoroan, incluímos ida e hoekusi. Daudaune paciente sida nebe baixa rela e reisolamento, hamoto, crua nulo, recintolo, incluí raioa, nebe composto uzi cidadão estrangeiro na enhatu, no timoroan, sanulo, recinem. Dados Ministério Saúde, hau uzi loron lima, fulano fevereiro, ne, cidadão nebe reen resultado, nen nulo, cumulativo caso walunulo, recuperado hat, caso fon laiha, atual baixa, rua nulo, recintolo. Efisenia Babu, Lamberto da Silva, GMN Música Música